Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre as partidas de 5 minutos aí. É claro que vai haver erros, igual houve aí na última. Então, partida relâmpago é para ver quem erra menos, ok? E para vocês, pessoal, não se esquecerem de dar o like. Quem não é inscrito no canal, se inscrever no canal. E principalmente o pessoal que sugeriu, até que eu consegui pôr na descrição de cada vídeo, o número da conta para a colaboração, para quem quiser colaborar com o canal, para termos um canal cada vez melhor, ok? Então é isso aí, pessoal. Agora vamos só aguardar o adversário, né? E partida novamente de 5 minutos, que parece que agradou mais o pessoal. Assim que chegar o adversário, a gente vai dar pausa, né? Vamos dar uma pausa aqui e esperar o adversário, ok? Pronto, meus amigos, o adversário chegou, né? Vamos com C3, B4. Opa! Vamos ver se vamos para a Napolitana. Não fomos para a Napolitana. Então vamos continuar aqui. Veja que nós estamos numa simétrica. Se ele trocar aqui, olha lá, se ele continuar, veja, ele joga lá. Olha lá, está na Napolitana, está na Napolitana. E eu vou jogar aqui, olha. Se ele jogar aqui, eu dou esse. Ele jogou lá novamente, olha. Trocou. Deixa eu ver aqui agora uma coisa. É, hoje eu vou jogar diferente essa partida. Vou jogar lá, olha. Veja, esse lance, se ele jogar na casa F6, eu dou as duas, tomo as duas para trás. E essa peça fica marcando duas, olha. Olha lá, como ele não foi, agora eu vou lá, olha. Olha lá. Ah, que golpe bonitinho que eu tenho aqui para ele, pessoal. E ele tem um golpe bonito aqui para mim também. Se eu for aqui, olha. Ele dá lá, olha. Está vendo? Se eu for, ele dá lá, olha. Se eu tomo, ele toma as duas. É interessante. Olha que interessante. Eu vou, ele dá. Eu tomo, ele toma as duas. Aí eu dou, e dou, olha. Aí ele vem, eu ataco, ele dá em dama. É interessante. É interessante. Eu vou deixar, olha. Eu vou, ele dá, eu tomo as duas. Eu dou, dou. E fico lá para a dama. É isso mesmo, olha. Olha. Para aqui, olha. Olha lá as duas peças que eu falei para vocês, olha. Está vendo? Esse lance foi para evitar esse também, olha. Ele não pode vir, né? Que eu ataco, olha. E ele fica em palpos de aranha. Olha. 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 Interessante, olha. Eu vou. Se ele fechar. Ele não pode fechar. E nem pode vir para cá, olha. Ah, para cá pode. Não, não pode, não. Hum, que bonitinho aí. É bonito, olha. Ele não pode fechar, olha. Que eu dou lá, olha. Ele toma, eu tomo, ele toma. E eu vup. Põe o peão lá. Olha lá. O sacrifício. Está vendo como o sacrifício pega a pessoa desprevenida? Veja que ele já está bem inferior na posição. O sacrifício. 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 então agora aqui é um ponto crucial pessoal eu posso entrar lá mesmo que ele encosta aqui eu tomo duas, ele toma duas toma, 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 perde ele vem, eu tomo, ele toma eu venho, ele dá e joga aí eu jogo K uma por uma ele que ganha na oposição interessante esse lance dele ok Vamos lá. Olha que bacana, eu vou dar lá, ele monta, eu saio, ele entra, olha lá, eu saio, se ele entrar eu faço o dama, olha lá, ele dama, eu ataco e estou atacando aqui, olha. Está vendo? Agora eu ataco lá. Agora ele não pode sair que eu dou lá, olha. Finalzinho bacana. Não pode dar que eu tomo aqui. Tudo começou com aquele sacrifício, pessoal. Aí, olha, nada disso resolve, olha. Nada disso resolve, olha. Beleza, então vamos aos comentários da partida. Deixa eu dar... Olá, meus amigos, então vamos aos comentários da partida, né? Então jogamos essa partida. Outro dia desses eu joguei essa partida e aqui eu comentei o seguinte, se eu jogasse C3 e D4 e ele trocasse, seria a napolitana por transposição. Eu usei o termo errado, tá? Transposição é quando você sai na abertura russa e transforma, por exemplo, na central. Aí é transposição. Nesse caso aqui é uma inversão de lances, tá? Não é transposição, seria a inversão de lances. Então, por uma inversão de lances, a gente caiu na napolitana, tá? Aí, ó, trocou, virou napolitana, ó. Né? Então ele veio no mesmo lance que o adversário veio. Veja, aquele dia eu falei, se ele jogasse B8 a 7, F4 é E5, né? E o Pedro, pessoal, até pôs no... Eu não sei nem o nome dos programas direito. Diz que ele pôs nos dois programas mais fortes. E diz que esse lance os programas deram como empate. Mas não como derrota. Eu até fiquei feliz porque foi uma análise que eu fiz na década de 80, quando nem programa tinha ainda. Então, é sinal que a minha análise foi boa, né? Então, aí continua uma partida, né? Na partida daquele dia, eu joguei F4 e E5. Aí eu quis, é claro, mudar, né? Pra vocês verem uma coisa diferente. Joguei E3 e E4, ele saiu. Aí sim que eu avancei. E aqui começou a... Eu quero até estender um pouco mais o vídeo, porque é importante que se fala isso pra vocês. Tem determinadas coisas que não tem como deixar passar. Aí ele jogou lá e eu vi um golpe aqui. Qual o golpe que eu tô vendo aqui, olha? Eu jogo lá, ele joga, eu jogo, ele avança, eu jogo, ele toma e eu dou lá, ó. E tomo as três. Esse é o golpe que eu tô vendo. Só que quando eu jogasse aí, ele teria esse lance. Se eu tomo pra cá, ele dá e dá lá, ó. Né? Mas aí eu vi que o lance era possível, porque se ele desce e tomasse, eu dava lá, ó. Aí ele vem. Eu jogo. Aqui eu não vi isso. Eu contei rapidamente. Eu achei que eu ganhava na oposição. Eu ganho realmente, mas eu sou obrigado a troca no caso e fico um pouquinho inferior na posição. Mas dá empate, né? É o caso de partida cinco minutos. Então, veja bem. Eu tô vendo esse golpe. E se ele desse lá, eu tomaria e daria o contra-golpe, né? Aí alguém pode me perguntar, fala, mestre, mas esse lance também conduz ao golpe. Veja, realmente tem razão, olha. E cai lá e dê o mesmo golpe. Né? Só jogar lá, toma, dá e dá as duas o mesmo golpe. É essa inversão que eu quero mostrar pra vocês. Veja bem. Como que seguiu a partida? Olha, eu joguei. Ele atacou. E eu joguei com essa. Ainda comentei que essa daqui marcava as duas. Olha, toma e toma. Aí, ele não pode dar esse lance. O E7, D6. E se eu faço daquele jeito? Veja, se eu faço com esse daqui, a hora que ele ataca e eu jogo lá, agora eu permiti esse lance a ele. Veja como que muda todo o conceito da partida. Tá? E outra coisa importante que eu quero falar aqui pra vocês. Veja, dia desses, eu recebi uma pergunta de como contar 10 lances. E eu respondi que não era importante contar 5, 10 ou 20 lances. E essa posição, ela exemplifica bem isso. Né? Então, quando eu dei esse lance aqui, até eu parei a contagem no décimo lance, eu vou explicar pra vocês por quê. Eu contei 3 a 3, eu com ganho. Né? Eu com ganho, eu poderia ter aumentado a contagem até 2 a 2. Mas, por experiência, eu sabia que não havia necessidade de contar até 2 a 2. E 3 a 3 era o suficiente. Eu tava ganho. Né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a contagem. Veja bem. Olha, um lance, veio, dois lances, três lances, quatro lances, cinco lances, seis lances, sete lances, oito lances, nove lances. E aqui eu parei com nove lances, né? Mas, veja, por que que eu parei? Tá 3 a 3, olha. Não importa se aqui, tanto faz. Aqui, no caso, é minha vez. Né? É, vez dele, né? Ele joga e eu troco, ó. Se fosse minha vez, bastava eu jogar aqui, ó. Eu jogaria aqui, ele jogaria e eu mataria, né? Então, veja, como eu tenho uma troca e tá 3 por 3 e a troca inverte a oposição, pra mim, tanto faz, eu tá ganhando ou perdendo na oposição. Se eu tiver perdendo, eu vou trocar. Se eu tiver ganhando, eu não troco. Como a troca é de minha, é, posse, né? Eu posso optar. Então, aqui, daria, né? 10, é, 10 lances, 11, 12, e 13 lances. Então, veja, teria que contar 13 lances pra ter o, pra ter o ganho. E, às vezes, com 10, nesse caso, 10 lances resolveu, 9 lances resolveu. Mas, tem posição que nem 10 resolve. Aí, você tem que contar a jogada até o final. E, é um bom treinamento pra vocês. Ah, deixa eu, acabei esquecendo de falar pra vocês. Veja se vocês conseguem vir mentalmente com a posição até aqui. Tá? É um ótimo treinamento, pessoal. Vocês vão pegar daquela posição aqui, ó. Na partida, eu acho mais interessante do que no problema. Eita! Não volta. Ó, vocês vão pegar dessa posição aqui, até chegar naquela posição 3x3 mentalmente. Tá? Vocês, muitos de vocês, vão começar e desistir. Tá? É comum. Né? A pessoa, por exemplo, acha que é um bom padeiro, começa a trabalhar na padaria e desiste. Outros vão e insistem. Começa a trabalhar no posto de gasolina e desiste. Começa a fazer uma faculdade de direito e desiste. Porque fala, ah, não é minha área. Não é minha área porque não tentou o suficiente. Então, por exemplo, tenta. Vocês não vão conseguir fazer isso que eu faço há 57 anos, do dia pra noite. Então, tenta, anda dois, três lances com as peças. No dia seguinte anda quatro lances. Cinco lances e vão teimando, e vão teimando. Né? Então, se quiser fazer o que uma pessoa fez em 57 anos, quiser fazer em um dia, é complicado. Né? Então, eu sei que vocês conseguem. Eu não tenho a menor dúvida que vocês conseguem. Comigo não foi diferente. Né? Então, eu tinha que ver as peças. Igual agora. Eu olho no tabuleiro, eu tô vendo aí, ó. As três por três, nitidamente. Né? E é isso que eu quero que vocês façam. Senão, não tem sentido nossos vídeos aqui. Perfeito? Essa contagem, pessoal, é de fundamental importância. Eu peço até desculpa de estar alongando o vídeo aí. Ok? Então, aí, continuou, né? Ele veio, e aí eu vim aqui, com F2, E3, para evitar o E7, ó. Veja como que é importante você ter o domínio da posição, que é aquele lance lá que eu falei, ó. O B8, A7, que é o G1, H2, que eu fiz, que esse lance é um dos mais perigosos. Aí, me deu esse ataque, ó. Se ele joga para B8, eu já não teria esse ataque. Né? Só que aí eu teria o avanço. Seria fraco, de B8 a C7, né? Então, veja, ele fechou e nós vimos como continuou. Mas ele poderia ter continuado aqui, ó. E eu vou lá, ó. E eu acredito que a posição branca tá boa. Por que tá boa? Essa peça eu vou usá-la para... Como se fosse branca, ó. Olha lá, ó. Veja, eu vou usá-la como se fosse branca, ó. Aqui foi só para mostrar para vocês. Não é análise, não. É só para mostrar que eu vou usar essa peça como se fosse uma peça branca lá. Tô ameaçando lá, ó. É claro que eu nem jogaria aqui agora, né? Eu jogaria esse intermediário primeiro, ó. Eu jogaria esse intermediário primeiro. Aí sim, quando ele jogasse aqui, aí eu jogo lá, ó. Tá? Então, só para mostrar para vocês que, por experiência, na posição, eu já via que essa peça eu poderia usá-la a meu favor. Por exemplo, ele poderia jogar aqui também. Eu jogo, né? Tem pessoa que acha, por exemplo, que vem aqui, olha, e troca para trás e está igual. Mas não dá tempo. Por quê? Tem esse lance aqui, ó. Perfeito? Esse, inclusive, eu acho que era o melhor lance dele. Né? A hora que eu jogasse aqui, joga lá, ó. E a partida segue. Né? Porque aqui tem uns negócios gozados aqui, ó, pessoal. Né? Ele vem, aí vai, ó. Quando ele vem aqui, ó, tem esse lance aqui, ó. Ele não pode tomar, tem que tomar. Aí joga lá, vem. Ataca, vem. Toma duas, faz dama, ó. Aí toma e toma, ó. E fica com uma pequena vantagem. Ok? Isso eu estou mostrando, não é análise, né? Porque se você for analisar essa posição, você fica o dia inteiro. Então, só para vocês verem que o lance aqui, ele tinha mais... É... Esse lance aqui, o F6, era bem melhor do que o F8, né? Que dobra a peça. Perfeito? Esse sacrifício está escondido, né? Aí ele jogou bem aqui. Eu tomei, ele trocou. Qual que é a ideia dele? Veja, a ideia dele é atacar essa peça aqui. Aqui eu falei para vocês, esse ataque era viável, ó. Porque se vier para cá, perde a peça na boca da onça. Toma, toma. Eu viria, ele daria aqui, ó. E joga, ó. Eu sou obrigado a atacar, ele vem, eu venho. Não pode ir lá que perde, ó. Até aí eu contei. Aí dá aqui, ó. E joga lá, ó. E está perdido, né? Aí ele jogaria para cá, ó. Aí eu já não posso dar mais, porque quando eu avançar, ele troca. Aí inverte a oposição. Aí eu sou obrigado a ir. Ele vem, né? E mesmo que eu for para a dama ou jogar aqui, olha. Ele dá, eu tomo, ele vem, ó. Eu saio, ele faz dama, né? Se eu continuar avançando, ele continua atacando. E se eu fechar lá, ele joga. Só joga aqui, está empate. Aí eu vi que não era uma boa. Como eu estou com o peão lá, em D6, né? Aí como eu estou com o peão em D6, eu falei, não, vou proteger. Aí ele veio, eu vim. Ele veio, eu fui. Eu pensei até que ele pudesse jogar aqui, ó. Né? E aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. Né? Aqui só tem um problema de eu fazer a dama aqui. Ele mata a hora que eu jogar aqui, para cá, né? Ele vem lá, a hora que eu trocar, ele vem, eu venho, eu ganho na oposição, mas ele passa. Né? Então, eu teria que jogar esse lance aqui, ó. Que seria mais forte para ele, né? Que eu achei até que ele fosse jogar isso daí. Se ele avançar, é fraco, ó. Porque eu faço a dama, ó. Eu faço a dama e está difícil. Né? Aí, quando ele jogar para cá, é só eu jogar aqui, ó. Que ele não tem lance possível. Se avançar, eu ataco. Se jogar, eu entro no meio. Então, aqui, o correto, né? É... Ele vir, né? É ele vir. Eu ataco, ele vem. E eu vou lá, ó. Ele toma. E eu tomo. Ele dá, eu vou. Ele vem e pode até ser que dê empate isso daqui, viu? Aliás, eu não posso ir aqui, né? Teria que vir lá. Ele faz a dama e pode até ser que dê empate. Né? Então, esse lance aqui dele, eu achava mais forte. Agora, o que que poderia acontecer? Por que que ele não deu esse lance? Tá? Por que que ele não deu esse lance? Porque eu não iria lá, né? Eu iria aqui direto, ó. Tá? Aí, eu iria aqui direto. E faria a dama e dificilmente vai empatar isso daí. Né? Por isso que eu não me alonguei Nesse empate aqui. Então, ele não deu esse lance Justamente por causa disso. Aí, ele foi lá. Né? Aí, eu vim. Ele veio. Eu fui aqui, ó. Mas, se ele joga esse outro Vou lá. A hora que ele joga aqui Eu simplesmente jogo aqui. Ele dá, eu tomo. Ele toma e eu tomo. Ele vem. Eu jogo lá Fintrice de amor. Né? Aí, quando ele jogou aqui Eu joguei. Que aí eu vi a bagunça, né? Ele ataca Aí, eu saio. Aí, eu saio. Ele vem. Eu faço a dama. E ataco com a dama. Aí, ele não... Se sair, eu dou uma. Tomo duas. Ele pegou e jogou aqui, ó. Eu tomei. Aí, ele deu lá. Eu tomei. Ele jogou. Eu simplesmente joguei aqui, ó. Aí, ele veio. Eu dei. E abandonou. Perfeito? E eu ainda vou aproveitar Que eu joguei uma outra partida com ele E não, o vídeo ficou longo Se não, eu poria essa outra partida Sem comentário, ok? Meus amigos, então é isso aí Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo, se Deus quiser E não se esqueçam, pessoal De dar o like Quem não é inscrito Se inscrever no canal E aqueles que pediram Principalmente pra que a gente colocasse O número da conta Pra contribuição do canal Que eu to com esperança De poder fazer um investimento bacana Pra ter um canal mais forte, ok? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo, se Deus quiser